Olá, galera linda! Virgínia Fonseca recentemente postou essa foto aí com as Marias se refrescando, hein? Lá não deve estar muito frio, porque no frio que está fazendo aqui, eu não entraria numa água gelada. Mas deve ser aquelas águas mais mornas, né? E encantou a web. Nós também fazemos vídeos sobre o Zé Felipe, a Virgínia Fonseca e essa família aí do sertanejo, do cantor Leonardo. Deixa seu like, se inscreve no nosso canal. Valeu!